Bom dia! Sobrou pão aqui em casa e eu acabei de fazer torradinhas. Tinha três pães de sal, geralmente nunca sobra, mas ficaram esquecidinhos ali, sabe? Só passei manteiga, coloquei no forno cinco minutinhos com o dourador ligado, é super, super rápido. Tem até que vigiação queima, né? E enquanto isso eu fiz um pãozinho pra mim também. Vou deixar aqui pras crianças e olha a dica. Peguei aquela tábua grande de parte carne, deixei aqui no meio da mesa. Tudo que tá vindo quente, tá ficando logo aí. Daí eu evito trabalho. Bora tomar um café? Cheguei no mercado, comprei as geladas de geladeira, são a preferência, né? Comprei duas margarinas, tô comprando assim pequena, ó, porque tava só margarina sem sal lá e eu gosto com sal. Peguei essa delícia, creme de leite aqui, vamos ver se é boa. E eu sempre pego a coalha porque eu gosto dela. Tem dois requeijão tirolês também, tá aqui. Geladeira ainda, massinha de pastel, esta tirinha que é o stick de frango da Copacol. Comprei a última compra, as meninas adoraram. Então eu repuxo a dose. Batata congelada, dois quilos no pacotão. E aqui dentro, aqui de dentro vai direto pra limpar, congelar, congelar, tudo certinho. Tem o meinho da asa, óleo, o interfone e também a costelinha. A cartela de ovos não pode faltar, né, minha senhora? Na sua casa você consome muito ovo aqui em casa, bastante. Esses dias estamos consumindo menos, porque já estamos meio que de férias na academia, mas quando a gente tá na academia, gente, é ovo por pra lá e pra cá, né? Mas eu gosto bastante. Cozido no pão, fazer receitinhas também, as crianças gostam. Comprei batata, um pacote de salsinha e pimentão. Não tava bonito o hortifruti lá, mas foi o que deu pra comprar. De frutas eu comprei banana, a minha abacaxi, como tá madurinho, mas eu comprei banana, a Rebeca já colocou aqui. E não é o estado da bagaceira da pessoa. Olha o estado da bagaceira. Gente, tá um calor, deve estar fazendo uns quase 40 graus igual de noite. Você não tem noção da sensação térmica de abafamento pra dentro de casa. Só acho que eu vou tomar um banho agora, eu vou ter que lavar o cabelo rapidinho, porque eu tenho que passar no meu vizinho ali, que ele chamou, Brasil, eu chamo de Brasil, ele me chamou de Brasil, eu chamo de Brasil. Cadu tá fazendo hoje a defesa do mestrado dele, concluiu o seu mestrado, ele vai ter uma festinha lá, eu vou passar. Então, vou tomar um banho, menino. Vou tomar um banho bem gostoso agora, lava este cabelo, sabe onde tá meu marido, porque aí já tá tarde, a gente tem que ir e vestir uma roupinha fresca, né? Com a roupinha fresca. E é isso, Brasil, deixa eu lá tomar um banho, passando só pra te mostrar isso e te contar, menino. Várias festinhas agora de fim de ano, né? Sempre bom, né? Aí a gente sai bastante. Deixa eu ali tomar um banho. Tô precisando. Quem te viu, quem te vê, hein, gata? Olha só, temos até uma makezinha de leves, uma segundona dessas, com make, menino, tudo que há. Daqui a pouco a Ana mostra pra vocês que ela tá se ajeitando também, e aí ela mostra meus looks. Mas eu fiz uma makezinha, botei um bode, uma sayona, menina, uma sayona jeans comprida com a fenda na frente, vou botar um trem no pé aqui que vai ser um chinelin, que nós vamos lá em cima, né? Acho que combina. Se não combina, eu vou ser esse mesmo. Eu tô esperando o marido, menino, que não deu sinal de vida, já são oito e meia e ele não deu sinal de vida ainda. No quinho da gata, botei um bode, gente. Um sayon, chinelin, um cedero no pé. Ana ousada, botou tênis. Ana ousada, chegamos. Você tá pegando bolo? Olha só pra cantar dedo. Corja pra mim. Que lindo! Olha lá, qual cor? Qual cor é mais bonita? É rico, rico. É rico, é azul, né, rico? Bonitinho. Bom dia. Bom dia pra quem foi pra festa. Olha ali, gente, o resto da festa do Otávio ainda tá ali. Falei que eu tô com preguiça de tirar. Eu tô com dó de tirar, né? Pois é, mas tô tirando. Os balões já foi. Só tem um cadinho. Ele murcha. Murcha, coitado. Olha ali. Fizemos ontem lá em cima a festinha pro Cadu. Vou deixar fotos pra vocês na hora de edição. Evitei filmar porque são os amigos particulares deles, né? Às vezes não deve se enfiar na festa dos outros. Mas filmei um pedacinho e tirei fotos. Fotos eu posso colocar. E agora tô toda trabalhada na tala porque minha mão já inchou logo ontem. Falei que eu tava sentindo dor, né? E aí minha mão já começou a inchar e aí a força foi-se embora mesmo. É nas duas, mas a direita tá pior. A direita tá bem pior. E aí já coloquei a tala, já dormi com tala. Ai, gente, horrível. Hoje eu nem tirei a tala ainda pra ver, mas parece que ainda tá um pouco inchado por cima aqui. Vamos ver. Esposa do Cadu é fisioterapeuta. Eu já mandei mensagem pra ela aqui, porque tá cedo, né? Pra ela ver comigo aqui uma coisa que eu te sou uma ideia. Porque, gente, fazer fisioterapia agora final de ano, véspera de Natal praticamente, gente, não vai achar vaga. Vocês não têm noção. E ela não é fisioterapeuta nessa área. Ela é fisioterapeuta na área infantil e tal. Mas é fisioterapeuta, né? Se ela me der uma luz, eu conto pra vocês aqui o que eu vou fazer. Vou tomar café e aí eu vou filmar as compras que eu não filmei ontem, tá? Então já estamos de tala por aqui. Vou começar a tomar café da manhã agora. Uma mãozinha com leite em pó pra começar. Tá muito quente, gente. Muito quente hoje. Vou começar com uma mãozinha enquanto o pãozinho fica pronto ali. E aí, gente, aquele pãozinho, no caso aqui, são os restinhos, ó. Tampinha do pão australiano. Só eu comi esse pão. Vocês acreditam? E aqui é a tampinha do pão de grãos e castanhas. Passo requeijão, coloco uma fatiazinha de queijo. Coloquei metade da fatia de queijo prato aqui pra cobrir. Porque ele é pequeno, parece que é grande, mas não é não. Olha o dedo, tá vendo? Esse aqui é maior. E a metade aqui. E aí boto na refraia. Cafézinho. E é isto. Deixa eu te mostrar aqui as comprinhas que eu fiz no mercado por alto. Deixei a nochinha lá no carro, então nem vou saber te dizer o valor certinho. Eu comprei farinha de trigo com fermento. Comprei amido de milho. Comprei o flocão maratá pra fazer cuscuz. Comprei leite de coco. Creme de leite eu comprei logo seis. Pensando aí no fim do ano mesmo, nas festas. Esse aqui tava na promoção, que é o Nestlé. Comprei o zero lactose pra mim também, dois. E um leite condensado zero lactose. Comprei café melita, o tradicional. Esse talharinho aqui eu comprei mais dois sabores. E as crianças já até fizeram a noite ontem. Comprei dois pacotes de arroz. Molho de tomate, peguei o tradicional. Da salsarete, ó. Azeitona. E manjericão. Peguei uma Coca-Cola zero. Só uma. Vou comprar mais, é porque o pessoal tava reponto. Tava horrível pra comprar. Peguei esse Rapidez de chia e quinoa. Ele é bem gostoso. Esse é prático, né? Pra fazer lanchinho. Tapioca. Peguei essa tia Lu. Peguei o patê de atum. Que eu dou uma incrementada. Fica muito gostoso. Sabonete. Peguei Ricksona três. E a Ana pegou esse Johnson aqui pra ela. Pegamos acetona e água oxigenada pra descolorir. E detergente de coco. E detergente. Os comprinhos de mercado foram essas. E também tem esse pão de grãos e castanhas. A gente tá no congelador já. Tá congelado. Dá pra ver? Porque ele tá com vencimento próximo. Tava na promoção. Então a gente congela e aí fica tudo certo pra gente poder consumir aí mais uns dias. Mas como eu já tinha um aberto aqui em casa, um pão com grãos e castanhas, eu deixei esse aqui no congelador já. Eu ia ter que comprar mais superfluo, gente. Porque eu não tô comprando muito. Vou ter que guardar esse aqui. E agora eu vou fazer lista de compras para o Natal. Comprinha pra guardar. Aí eu vi aqui que eu não abri ainda essa caixinha. Ai, deixa eu trocar a mão. Porque tá doendo, gente. Não tô conseguindo segurar com essa. Aí tinha essa caixinha que chegou da Amazon que eu ainda não abri. Tinha bolo que eu fiz ali. Mas eu não tomo café. Eu não como bolo de manhã, né? E aí eu vou abrir essa caixinha e vou mostrar pra vocês o que que veio. Gente! Olha o tamanho da caixa. E o que veio dentro. Olha isso! Isso vem chacalhando aqui dentro. Será que tá funcionando? Olha, tudo bem que tá com plástico bolha. Mas, gente, isso vem chacalhando aqui dentro. Olha só! Uma garrafa térmica. Tá falando que é fraso. E ela veio aqui, ó. Rodando na caixa. Vamos lá. Vamos abrir. Ah, não tem jeito. Tem que rasgar, né? É plástico bolha. Horrível fazer as coisas assim, com a mão presa, gente. Eu odeio, gente. Tá inchado. Bom dia, mis amagênios. Bom dia! Dá, 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 dá sim. Eu não acabei de piquetir. Você acabou? Hum, meu Deus! Você acabou de piquetir? Como terminou esse piquetir? Estou feliz pra dar sempre? É? Você gostou? Ah, e ela te deu um bom dia? Vou do pézinho perto dela que ela vai pro pézinho no seu. Isso aqui é a garrafa de café. 150 ml. Ela deu um bom dia. Deu um bom dia esse anelzinha? Branquinha. Vamos lá. Bom dia, galera. Bom dia. O que você quer assistir hoje? Vou ferver a água e fazer o teste, ver se tá funcionando. 750 ml. A minha é de meio litro. Então eu aumentei 250 ml de café na minha casa com a garrafinha branca. Olha, gente, é bem bonitinho, ó. Da marca Soprano. Ela é bonitinha, tá? 750 ml. Tá com preço bom. E é isso, gente. O garrafinha de café maior temos agora. Pra as crianças não reclamar que não tem café pra elas beber. Tirei a tala. Vou editar vídeo agora. Ó, pra vocês verem como que tá tudo marcado, porque eu dormi com ela. Não tá muito apertada não, mas tá até fundo. Tá vendo o lugar? Porque eu fiquei inchado, né? Minha mão é grande, gente. Mas tá inchada, tá gordinha. Minha mão não é gorduzinha. Ela é grande e comprida. Mas essa parte aqui que tá doendo, ó, tá alta. Tá vendo? Mesmo com a tala. É a luta, Brasil. Então, pessoal, roçando um terreno por aí, ó. Vocês tão ouvindo barulho? A vida da gente é esforço, né? Tô me esforçando pra editar com a mão assim, a mão inchada. A Rebeca chegou aqui agora. Mãe, seu dedo tá enorme esse dedão que tá grosso, gordo, sabe? E a outra mão também doendo e tal. Mas, gente, detalhes, né? A vida da gente é esforço. Nada vem sem esforço. Eu não tô conseguindo fazer tudo que eu queria. Eu queria tá gravando receita, eu queria tá fazendo mais decoração. A gente queria tanto arrumar a bagunça aqui da minha varanda, que tá cheia de coisa pra fazer. Mas a minha mão está me impossibilitando de fazer as coisas. Então, eu já mobilizei mesmo pra poder já melhorar e conseguir gravar um pouco e fazer um pouco do que eu quero. Eu tenho a ceia de Natal que eu quero fazer. Não sei se vou conseguir gravar tudo, mas eu quero fazer. Eu tinha vários, vários, vários planos pra esse dezembro, mas, né? Entre os vários e os planos, aconteceram várias coisas. E eu vou lá no mercado agora comprar as coisas que tão faltando. Eu tava aguardando, sabe? Se a gente ia ganhar da firma alguma coisa. Porque ano passado a gente ganhou o Lombo, ganhou o Chester ou o Peru. Eu não lembro mais o que foi, mas a gente ganhou. Esse ano a gente não ganhou nada. Eu não sei o trabalho. Menina, e aí? O que vai acontecer? Vou ter que ir lá comprar, porque a Ana tá pedindo pra comer frango de osso, que é a coxa do negócio. Eu não gosto muito, gente. Vocês gostam? Não gosto muito, não. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã de Chester, Peru, essas coisas. Mas eu vou lá comprar, ver o que eu vou comprar pra fazer minha ceia de Natal. E já vou gravar esse vídeo pra vocês. O que eu vou comprar pra minha ceia de Natal improvisada deste ano. Hashtag é nóis. E é isso, gente. Deixando tudo pra cima da hora, como sempre. Mas um pra cima da hora, sim. Com dois dias de antecedência, três dias de antecedência. Tá bom, né? Ainda tá valendo. Bora, partiu.